...das conexões, né? Essa aqui é uma conexão que vai sair direto para a mangueira do fogão, né? E olha que bem interessante, ó. Essa conexão, ela tem dois anéis de borracha aqui, ó. E um de baquelite lá dentro, lá. Não sei se dá para ver um branquinho de baquelite lá dentro, lá, ó. Mão na obra Construção Civil. Inscreva-se, ative o sininho e não esqueça de deixar seu like, Tchê. E esse tipo de conexão, não precisa daqueles alicates especiais. Tem três marcas no mercado nacional que exigem muita ferramenta própria. Só um alicate específico custa mais de 300 reais para fazer o aperto das conexões. Essa aqui não precisa. Simplesmente é isso aqui, ó. Vamos colocar a contraporca aqui, ó. O anel. Esse anel aqui é de níquel. Tá bom? Essa parte aqui, ó. Quando for cortar, ela tem que ficar bem, bem certinha, tá? Não pode ter rebarba, não pode ter nada. Vamos colocar agora a conexão aqui, ó. Ela simplesmente entra aqui, ó. Ó. Já os anéis de borracha lá já fizeram uma certa pressão. Agora esse anel e a contraporca. Com duas chaves, agora a gente vai fazer o aperto final. Só na mão já deu para ver, já que ficou bem apertado. Agora eu vou pegar as chaves lá depois e vou fazer um aperto final. Esse aqui é o acabamento, ó. Vai ficar dentro da parede aqui, ó. Deixar sair para fora um pouquinho aqui para o azulejo agora ir aqui, ó. E ter espaço para trabalhar aqui, ó. Quando for preciso tirar essa conexão de carro. Então é que, ó. É um material, uma mangueira muito, muito praticamente se trabalhar. Vocês viram que eu coloquei todinha lá na rua, lá. Entrou por aqui, ó. E agora a gente vai chumar na parede ali, colocar o azulejo. É... É bem segura mesmo, pessoal. E eu gostei muito de trabalhar com ela. Eu gostei muito de trabalhar com ela. Agora a gente vai... Colocar aqui, ó. A massa aqui, ó. A massa passa direitinho. Ela tem que ficar rente a parede aqui, porque senão essa conexão fica muito lá no fundo. E aí depois não dá para fazer a manutenção quando for preciso. Mas é show de bola, hein. Show de bola mesmo. Olha aqui, ó. Uma camada de polietileno por fora. Uma camada de alumínio aqui no meio. E uma camada de polietileno por dentro. É uma mangueira flexível, ó. Não tão flexível, né. Mas ela no sentido... Ao comprido, no caso, né. Quando tem mais, um pedaço maior, fica mais fácil fazer a volta. E aí tem também para comprar uma mola. Que o pessoal enfia uma mola aqui para fazer as voltas mais de 90 graus, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.